Boa tarde, Júnior. É isso aí. Houve nessa segunda-feira uma reunião para a abertura da licitação de construção da ponte-bulcão Viana. Participaram dessa reunião integrantes da Comissão Permanente de Licitação, vereadores e moradores da comunidade que participaram desse processo desde o início. A licitação, realizada na modalidade de concorrência pública, contou com apenas uma empresa credenciada. Trata-se da Salver, construtora e incorporadora limitada. Essa empresa terá o prazo de 240 dias para a execução da obra. Essas são as informações a respeito da construção da ponte-bulcão Viana. Voltamos com você aí dos estúdios. Obrigado.